É um homem, ele deu uma atenção. Ele e o Wagner Montes, os aleijadores. O meu, vai chegar no presidente esse dia. Atenção, como eu disse no começo deste programa, número 50 hoje, gente. Programa número 50. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar para vocês, a partir de agora, momentos com a vidinha, mais ou menos, de cada um destes animaizinhos que fazem o programa. Destes animaizinhos que fazem o programa. Vamos começar com ele, o carneirinho esportivo Felipe Andreoli. Olha isso! Luiz Felipe Andreoli, o crespo mais liso do Brasil, é o galã do CQC. Nascido em 1980, muito jovem já dava sinais do que viria a ser. Logo após sua formatura da pré-escola, aventurou-se na carreira artística como modelo mirim. Foi segundo a voz de uma dupla sertaneja e protagonizou a versão infantil de Miami Vice. Na puberdade, começou a fazer sucesso com as mulheres, sua marca registrada desde então. A adolescência foi um período difícil para o crespo, que oscilava entre a euforia e a depressão, tentando negar sua verdadeira identidade. Eventualmente, Felipe tinha táxis de megalomania. E eu, como narrador, câmera, roteirista... Em busca de equilíbrio, experimentou o xamanismo até encontrar-se como evangélico. Bom dia, bispo Gerson. Rebelde questionava o ambiente conservador à sua volta, levantando questões polêmicas e desafiando tabus. Agora eu vou querer criar uma polêmica aqui. Quem provoca mais ciúme? O homem ou a mulher? Mas mesmo sob o manto da humildade cristã, Andreoli não conseguia esconder suas verdadeiras aspirações. Tem muita coisa parecida. Fama, sucesso, assédio de mulheres, imprensa. Reconvertido aos valores mundanos, deixou o cabelo crescer e aventurou-se em novas experiências. No Santo Daime, descobriu sua verdadeira vocação e tornou-se repórter esportivo. Apresentou o programa sobre futebol, foi repórter de campo, A glória o alcançou quando tornou-se o primeiro torcedor da portuguesa a entrevistar a estrela internacional, Mr. Bean. Ok, muito bom. A entrevista com o comediante inglês foi sua carta de recomendação para o CQC. Tá aí, ó, Rogério, o símbolo dessa conquista é o peito do campeonato. Vamos tentar falar com ele. Rogério! No programa, destacou-se na cobertura de eventos esportivos internacionais. Você viu isso, velho? O tchau do Obama? Boêmio, Felipe leva uma vida de vícios e orgia desenfrenhada. Atualmente, estuda convites de revistas masculinas para pousar no... Muito bem! Que tchu, que tchu! Mais que tchu, que tchu! Que puro legal, muito legal. Ao longo do provostor, Rafinha, daqui a pouco é você. Eu daqui a pouco, vai ouvir. Ao longo do programa, vocês vão ver a pequena história de cada um desses pequenos seres que fazem o programa. Vamos agora para um assunto mais...